Formação. Tem muita gente que quer empreender e fala assim, eu sou vida louca, eu já entrei muito no YouTube, eu já vi os cursos no Udemy e eu já vi vídeos sensacionais e eu tô pronto. Assim, aí fazendo meia culpa, eu também sou professor, as faculdades também não ajudam muito, muitas pararam no tempo, não é o caso do Leandro, mas tem cara de empreendedorismo que não... Tentando se redimir. Eu fui aluno do SAMI, também não era essas coisas, não, brincadeira, brincadeira. Não, porque tem professores que dão aula de empreendedorismo, o Leandro, por exemplo, empreende, a gente até tem alguns investimentos juntos, mas tem professor de empreendedorismo que nunca empreendeu, tem professor de finanças que nunca fez nada. E aí, o que você faz? Se você tivesse um filho, um sobrinho, algum amigo querido que tá lá, quer se preparar pra empreender, o que que ele estuda? Vai por onde? Vai pra faculdade? Vai pra internet? Abre qualquer coisa e se esborracha porque é assim que é a vida? Pois é. O que ele faz? Eu falo muito isso, né? Porque eu sou voluntária em faculdade, então eu falo muito com alunos que... E aí? Como é que eu faço? Quero empreender, quero empreender. Primeiro que ele tem que dar um choque de realidade, né? Galera, você tá num país... É, não vai ser assim. Nasceu errado. O que a galera acha? O Gurgel não virou o Tesla, você mostra lá. Exatamente. Olha o Elon Musk lá. Então, pois é. Então tem que dar esse choque de realidade que realmente, cara, é difícil, não é... Ah, vou ser o bonitão, vou trabalhar pouco, né? Vou ser o dono, vou pagar as contas no bar, assim, cara. Fazer meu horário. É. Então, falo muito nas faculdades, eu falo muito que, cara, é suar o bigode mesmo, assim, sabe? Você colocava um negócio em pé, você tem que trabalhar muito, 25 horas por dia se tivesse e tal. Só que o que acontece? Eu acho que se começou lá, você tá perdidaço, eu acho que minimamente ajuda você fazer uma faculdade ligada a isso. Minimamente ajuda pra saber o que é um DRE, mas não que isso vai fazer você ser um putz de um empresário. E aí eu ainda digo mais, eu que entrevistava todos os candidatos à franquia, imagina que era tudo meio empreendedor, né? Assim, é quase que uma regra. Os que mais têm sucesso na vida, assim, são os mais loucos. São os mais loucos, ou não formou, ou já quebrou 50 vezes. Esses caras são os que, né? Lógico que vários ficaram pra trás também, mas, assim, os que mais sobem são os que mais caíram. E muitos não têm formação. Eu posso listar vários franqueados meus, assim, meu, que tem business homéricos aí. E, mano, que formação você tem? Eu não tenho, né? Ah, a escola da vida. A escola da vida. Então, assim, não existe regra nisso, mas já que estamos falando, né? Estamos em 2020 e 3 e tal. Assim, já que dá, faz uma formação mínima pra você saber o que é DRE, pra você saber mais ou menos... Afabetização mínima. Afabetização, tipo tal. E aí, na hora, antes de você fazer o seu próprio business, eu acho legal você experimentar algum sem tanto risco, né? Beleza, se sua família é milionária... Aí dane-se. Dane-se. Vai lá e abre. Mas se o seu dinheiro tá suadão, assim, ai, meu Deus, só tenho 100 reais aqui... Cara, entra num lugar, primeiro, meio parecido com o business que você quer, se é cosmético, se é feira, se é fruta, sei lá o que for, pra você entender o que realmente é empreender. Entendeu? Vai lá, cola na pessoa, no financeiro, no jurídico, porque é muito mais difícil do que as pessoas acham. Não há mais galera que acabou de se formar. O pessoal acha que é só alegria, imagina? Então, eu falo muito isso. E tem um fator imponderável de sorte, de acaso, de sim, que a gente não tem. controle. Total, principalmente no Brasil, né? Imagina, por que que um dá certo e um dá errado? É, às vezes não é o melhor. Mas, às vezes, globalmente, né? Quando a gente analisa os grandes empreendedores, a grande maioria tem um parafuso a menos, né? Tem lá o Musk, o Daniel Wake do Spotify, o Zuckerberg, mas todos, o da Virgin lá, é todo mundo um pouco maluco demais, porque talvez se fosse pela racionalidade pura, você não empreenderia. Você não vai. Se você fizesse um cálculo, assim, muito preciso de risco e retorno, você fala... Não, deixa aqui, né? Você li que tá bombando. Exatamente. Tem que ser um pouco mesmo, um pouco maluco e desapegado. É, desapegado. Porque, assim, imagina, empreender, você vai ter o dia que você vai ganhar e o dia que você vai perder. Sim. Qualquer coisa que você vai fazer não é ganhar todos os dias. Então, você tem que ter esse sangue frio. E aí... E, estatisticamente, a chance de falha é maior que o sucesso. É muito maior. Se você pegar a chance de empresas que não vingam, é maior. Isso é que nem casamento. A pessoa casa, mas se pegar a estatística, a chance de divórcio é maior que dá certo. Estatística é isso. Mas todo mundo acha que, no caso... Que vai ser diferente para sempre. No meu caso, vai ser diferente.